Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits aqui pro canal E mano, hoje a gente tá aqui iniciando mais um vídeo daquele jeito que vocês tanto gostam, tanto amam E meu parceiro, hoje o negócio aqui é o seguinte, mano, mais uma fruta pra lista vai entrar aí, tá ligado? E mano, mais uma fruta pra nossa lista de despertadas, isso mesmo rapaziada A gente vai despertar mais uma fruta aqui nesse jogo maravilhinho E velho, é o seguinte, mano, a gente tá aqui, né, daqui a pouco vai atualizar a loja, ó, falta exatamente 50 segundos E mano, aqui não veio nada, aqui as únicas frutas que tem é bomba, spike, fumaça e mais nenhuma E as frutas que estão faltando pra eu poder despertar são elas, flame, light e dark Faltam apenas essas frutas aí, então mano, eu até falei pro pessoal girar, o pessoal girou, veio tipo só fruta meio cocô Então mano, a gente tá aqui no aguardo, porque eu quero despertar as minhas outras frutas E eu vou ver aqui, mano, se vai aparecer alguma dessas em 15 segundos Se não, mano, a gente ainda tem um girinho, né, a gente ainda tem a nossa vez de girar Se não der certo, a gente tem a conta da Laura, a gente perde pro Monteiro, pro Riquinho Não, o Riquinho tá, na verdade o Riquinho sim, Monteiro tá com a conta do Riquinho, ó, deu Vamos ver, vamos ver se deu sorte Não, deixa eu fechar e abrir de novo, mano, parece que tá com a Mema Eita, pera, vamos lá Tá, ó, veio terremoto que eu já tenho despertada Light não veio, dark não veio e flame não veio, mano, veio nenhuma que eu precisava Mano, deixa eu pegar esse aqui, esses baúzinhos Vamos ver se a gente tem a sorte, pensou, mano, não é possível, cara Vai ser, vai ser aqui, aqui vai ser definida a fruta que o Joãozinho vai conseguir Nossa, mano, e veio o chop, velho, veio o chop, mano, acredito, velho Não acredito, bom, já que a montanha não vai, pera, já que o Maomé não vai até a montanha A montanha vai até o Maomé Bom, como eu disse a vocês, nem o Monteiro conseguiu Mas eu tinha a continha da Laura aqui, entrei na conta da Laura, girei E agora, Monteiro, passa pra mim Então, João, o que acontece? Vai, para de graça, senão eu vou te matar Mata? Tô mindo Mas quem disse que é no jogo? Então, tá aqui fora, fruta, sabe? Tá aqui, ó, fica de boa, fica em paz ali, ó Vou brotar ali, ó, vou pegar toda a sua Muito obrigado, porque agora eu tô com a minha flame pronta Agora sim, eu sou um novo menino Uma flame? Aham Mamãe, isso é uma fruta despertada Ai, é a flame que eu vou despertar, meu filho Mas é outra que você tava despertada Que outra que tava despertada? Eu tava de Buda Ah, você tava de Buda, né? Pô, você trocou a Buda pela flame, cara? Sim, porque eu vou despertar ela Ah, não sei não, hein, mano? Você foi uma boa ideia não, hein? O Monteiro, você nem sabe o que você tá fazendo Só a vida, viu? Cara, se trocar a Buda pela flame, cara E o que que tem? É Budinha, mano, cê é louco Enfim, mano, agora o principal problema é despertar Na real, não é tanto problema assim, por quê? Porque a flame é uma das rides mais fáceis que tem Tipo, é o que o pessoal mais gosta de ir Quando, tipo, tem que fazer É mais fácil, né? É o que eu acabei de dizer Então, tipo assim, o pessoal chega Ah, vai pra farmar? Mano, vamos flame, tá ligado? Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho um pouco de sorte Talvez seja a fruta mais fácil de despertar Talvez É também a mais... Ah, não, eu acho que a Ice é mais barata A flame acho que... ou não Ah, não, a flame é a mais barata É, exatamente A flame é, literalmente, a fruta mais barata a ser despertada Então, mano, vai dar tudo certo Não tem erro É só a gente pegar os negocinhos, despertar Fazer tudo bonito, maravilhoso, lindo, cheiroso Eita, não tá a sequência aqui Pera aí, deixa eu colocar Porque toda vez tem que colocar, mano Porque não deixa só uma vez Ô, não aguento mais ficar toda vez Tenta ter que colocar aqui os códigos, os negócios Os little, little, velho Pelo amor de Deus Cara, eu tenho fruta aqui pra pagar 4 rides, eu acho, mano Mano, eu tenho um monte aqui também Eu tô guardando aqui, mano Ah, não, eu tenho 3 frutas Então, não tem como... Nossa! É, tô te falando, mano Tem fruta pra caramba, velho Mano, você tá pegando as frutas aí Não, eu tô drogando Nossa! Mano! Ó, agora é só comprar e pronto Vixe, vai lá, Juzinho Eu vou te esperar aqui Vai me esperar? Você vai esperar nunca, meu filho Nunca mais vou voltar pra esse mundo Duvido Não tem outro mundo ainda Ah, eu te expulso do servidor de bano Não tem como expulsar? Tem certeza? O pai descobriu Quer descobrir? Duvido Quer descobrir? Eu não vou desbanir depois? Não, eu vou expulsar, não banir Não, eu falei banir Não, aí não Eu não quero saber, não Até porque o meu metro não tem como desbanir, não Bom, eu posso pelo menos usar... Ai, o pai aqui é desenrolado Bom, mas o negócio é o seguinte Eu tô aqui pro estilo de luta Usando por enquanto Já já eu vou usar a Flame Esperar aqui dar uns hitão Porque, mano, a primeira aqui eu consigo tancar bem até Mano, eu tenho um ataque da Flame despertado E você tem orgulho de dizer isso? Ah, eu tenho O segundo não deu certo, mano É tipo assim Tinha um menino que tava de Buda E tinha outro lá Que eu não sei o que pessoa que ele tava Que era Randall, tá ligado? Ele montou Deixa eu entrar, por favor Deixa eu jogar Aí eu falei Aí eu falei O menino que tava de Buda Eu falei Próximo tu vai Deixa ele entrar, ele quer jogar Aí deixei, mano Na primeira rodada, mano Ele morreu Tomou um tabef lá do bicho Na primeira ilha Na primeira ilha, mano Ele tomou um tabef do bicho lá E desmontou, mano Eu falei Nossa Eu acabei que perdi a Rise, mano É Às vezes você quer ser bonzinho Você se lasca Não, mas aqui é tranquilo O problema É que, mano Eu tenho que Tipo assim Eu tenho que ficar de Flame, tá ligado? Se eu tivesse de Buda Se eu pudesse despertar outra fruta Tanto de Buda Aí eu tava feito Bom Mas Pelo que eu fiquei sabendo Talvez vá rolar Buda V2 Ah, verdade, né? É No 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 Aham Talvez vai ter Budinha aí na Na atualização Nossa, Budinha Budinha vai tá linda, cara Você é doido Aí vai ser coisa chique Nossa Budinha vai ficar cremosa, cara Nossa, que isso, meu Deus Ah, vai ficar Vai ficar Vai ficar bonito, cara Nossa O Buda já é boa Despertado É maravilhoso Vamos lá Ah, dando aquele daninho de boa Eita Já Os bichão tá colante aqui no pai Não vou morrer não Pra ficar tranquilo E ele que tá Na segunda Ah, rápido é um passo Falou Carregadinho Carregadinho E eu carrego os caras, entendeu? Falando Só se for pro buraco Ah Conta Bom, terceira ilha Adiante Mano, eu tenho mais que o suficiente Pra eu poder despertar Eu tenho até de sobra Mas pra eu poder despertar todas Eu ainda não tenho É como eu já falei Monteirinho Você acredita, mano? Eu só tenho 24 mil fragmentos Pô, só 24 Eu tenho 1.900 aqui só Mas você consegue Isso quer dizer que tu consegue despertar Essa fruta já, né? Sim De despertar com os fragmentos Eu consigo Agora, tipo, o problema é passar ela Mas rapidão vai, pô Rapidão vai Coloca aí uns Uns 5 minutinhos 5 minutinhos A vida não é fácil, não, meu filho 5 minutinhos, pô 5 minutinhos passa Vapt vupt O problema é ter que usar a flame, mano Nossa, é bem Não, mas, tipo, tu tem tudo Pera Se tu pega uma flame Level 1 de maestria E tu E tu vai Pra Pra Despertar ela Acontece o que com os ataques? Desperta? Uai, desperta Só que tu não consegue usar Eu acho Aí você precisa pegar Nossa, cara Já eu quero muito pegar a Buda, cara Esses dias ela apareceu na loja Então eu quero muito pegar a Buda, cara Porque eu quero testar aquele projetinho lá, mano Aham, aquele bugzinho, cara Eu quero ver se funciona Ó, vem ele Ó, vem ele Nossa, se funcionar, cara Eu vou ser o cara mais forte do humano Aí eu chamo a Buda Lógico, aí eu vou te denunciar Por quê? Uai, você tá abusando de bug? Não Não Não, não Nossa, cara Vem de na Buda Com a Draco Nossa Quero ver isso, mano Eu acho que já tiraram esse bug de conseguir usar duas frutas com a... Será? Já, já Hum, ah, mano Que droga Ia ser mó massa Cara, ainda nem tamo na última, velho Tá na quarta? Aham Nossa Tá os quatro vivos? Tá, pelo menos isso Ainda bem, né? Se não tivesse nenhum, ia ser complicado Ia, ia, ia ser mesmo Aí eu não vou negar que seria Não vou negar que sou maluco pra te ver Nossa Escutaram uma rocha Ah, rocha? Rocha É pô, rosinha, cara Rosinha é bom Ai, jogaram na água Tome Pronto Última ilha Monteiro Boa Ó, o bom da fã É meio que você não tá mandando pra lava, né, cara? Eu acho que toma Não toma não, mano Quer apostar? Vamos Ó, eu vou pisar na lava Valendo seu carro? Vou pisar na lava Valendo seu carro? Pode me dar um carro, então Porque dá dano sim Dá dano? Lógico que dá Uai Eu já pisei na lava lá onde fica o smoke Eu tô meio do... Não Olha aqui, né? Que eu pisei também Ah, então... Você me deve um carro Isso é duro? Nem eu sei Uai, você fez apostar Quando você comprar seu carro eu vou pegar pra mim Vou comprar um Fusca Depois eu compro... Ele tá gravado, hein, rapaziada Vou entrar judicialmente com outro monteirinho Primeiro eu vou... Vou comprar, tipo, uma Brasília Amarela, tá ligado? Tá já, um presente Ah, é carro, mano Tudo de qualquer jeito, velho Gordo de um carro, mano Independente de como ele seja Nossa, uma Brasília Amarela Deve ser malada, hein? Mano, o cara tá jogando... Bichando aqui pra cima, velho Que cara? O maluco tá com a flame despertada Ah, tem um... Tem um... Tem um... Que tá com a flame despertada mesmo Ele mostrou Noi, tirou X1 E você perdeu Travou Sempre, né, Monteiro? Sempre Ó, falta 4 minutos e 40, mano 4 minutos e 40? Tu pega a XP? Será? X... Te esperam, né? Fragmento, falei errado Pego Mas será que pega os mil? O pessoal tá bem... Bem... Bem concentrado aqui no boss Nossa, minha fruta tá... Nossa, tá acabando com o boss, hein? Minha frutinha É? Aí sim Nossa, a frutinha despertada lá tá o torro, mano Mano, a frutinha, cê é doido Não tem pra ninguém, João Mas não tem mesmo? Não O bicho já tá brabo, a frutinha Vai Ai, os cara já tirou o bicho do lugar que eu tava aqui Nossa, mano, dá raiva quando aquelas frutas aqui me empurram, mano Nossa, isso dá raiva mesmo, velho Tipo o Ice, tá ligado? Quem joga aquela barreira lá, mano? Dá raiva Será que deu? 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 Ó, deu 986... Roblox? Não Fragmento Nossa, ficou faltando só 14, mas tá bom Agora vem o momento da ascensão, Monteiro Um momento 500 fragmentos, primeiro ataque, deixa eu ver, explosão ardente Primeiro ataque Que poderoso Nossa Nossa Eu tô mudando, mano, você fica ali? É, ó Mas já, mano, nada, nada se compara com isso aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? É, tenta me acertar Filho da mãe, cara Você vai acertar Filho da mãe, velho Vem, pra você vir aqui Ah, você quer vir? Você vai morrer, eu tô ligado, né? Quem vai morrer? É, você vai morrer, eu tô ligado, né? Então por que você tá correndo, se eu vou morrer? Uai, você que tá correndo atrás de mim, uai Mano, eu tô parado Você tá correndo Eu não tô correndo não, você que tá correndo O cara é mó medroso, mano Não, mano, vale a pena Não vale a pena confrontar esse Monteiro, não O cara mais cagão que eu conheço na vida, mano Mas é o seguinte, família Ainda tem mais 4 ataques pra poder despertar Então vamos, Dalir Vamos lá, que ainda tem muito chão Bom, rapaziada Mais um ataque desbroqueado E, mano, já vamos aqui em ascensão 2000 Velho Ah, agora é o voo, mano Eu vou bem mais rápido, velho Ó, sai o negócio agora Pum, 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 pum Agora sim é um voo de verdade É, não é tão útil e tal Mas, mano, já é algo que começa a mudar aqui A nossa trajetória aqui Rumo a despertar todas as frutas Então, mano, tô feliz pra caramba Já vou vir até aqui, ó Pra, pras rides Pra poder fazer a próxima Que, mano, tá faltando aí Exatamente mais 3 Então vamos pra cima Que hoje nós não para Mais um, família Mais um que a gente conseguiu concluir aqui E, mano, eu tô ansioso pra ver qual vai ser dessa vez Eu meio que já sei que, no caso, é o X E, velho, se ele parar com esse negócio de empurrar Já é uma maravilha Porque, mano Ah, nossa, manda mais longe ainda Que não sei o que, velho Mas, mano, que da hora, velho Que da hora, tipo É uns impactozão, velho Olha isso aqui que boideira, mano Tá pega, velho Que da hora E, além de tudo Meio que deixa queimando, tá ligado? Tipo, mano A Flame é muito legal Tipo, nesse aspecto, tá ligado? E também o bom de ter pegado a Flame é que eu vou conseguir Ó, ficar farmando o meu O meu Min Que, ó Nossa, mano Que da hora, velho Que da hora Mano, mais um ataque aí Desbloqueado na nossa fruta Fa... Opa, peraí Isso aí é... Ah, esse é bicho lá no tiro Bom, enfim, mano Faltam aí só mais duas Falta a Coluna de Fogo E a Bomba de Fogo Que eu tenho certeza que a gente vai conseguir Então, meu parceiro Vamos pra mais ride E logo, logo a Flame tá despertada Bom, rapaziada O penúltimo, mano O penúltimo O penúltimo ataque O penultinho Nossa, quatro mil de fragmentos Já começa doendo o coração E, mano, agora temos o C O vórtice flamejante, mano Ah, bem mais da hora, pô Olha Caramba, né? A Flame vira outra Outra fruta, mano Outra fruta, ó Quase com um combo Eu já matei ele Vamos ver se, tipo assim É, matei, matei Matei com a... Com a Bomba do Fogo Matei, mano De Fogo, né? Caramba, mano Só falta mais um O último Eu tô com 18 mil Vou terminar bem, bem fraco De fragmento Mas e se a gente corre atrás? Faz depois Vai atrás de mais ride Enfim, vem Mano, vamos lá Que tem a ultimeira Bom, rapaziada Tamo chegando no final aí Da... Da última ride Que a gente precisa Pra conseguir desbloquear A nossa flame Mano, já tô tentando Derrotar os bichones aqui, véi Só não posso morrer, mano Aí pensou? Morre Só pra dar aquela zicada Mas não vai dar... Não vai dar nada de errado, não Eu tô aqui matando esses aqui, mano Porque o boss já tava com pouquíssima vida Acho que os caras já devem ter terminado De matar o boss, mano Se não termin... Ah, acabaram de terminar Se não terminou Era pra tá com pouquíssima vida E, velho Mano, os ataques da... Da flame despertada Dão bastante dano, mano Eu gostei, tipo Só que eles empurram muito, tá ligado? Então, tipo Sei lá, véi Eu fico meio assim Porque eu não gosto muito desses ataques Que ficam empurrando Porque quanto... Na minha opinião Quanto mais perto, melhor, né? Você junta tudo Usa os ataques E... E brau, brau, mano Pronto, eu acho que era o último Não, o tempo ainda não sumiu dali Tem mais um perdido Não! Nossa, eu achei que tava na flame Não tava em nada E, mano Último ataque A gente ainda tá com 19 mil Cara Nossa, eu quero ficar mais pra cima de 20 ali Vamos dali Ascensão 5 mil Claro Último ataque E pronto, mano Destruidor de chamas Que é a nossa pelota Olha isso aqui, véi Olha que animação doida, véi Meu amigo Meu amigo Velho Eu quero ver Será que o... Será que o Smoke tá aqui? Vamos ver se a gente demora muito pra matar o Smoke Se o Smoke tiver aqui Já é um parâmetro que eu tenho Não, o Smoke não tá ali Tá, vamos tentar matar algum desses Sem usar o... É... Usando o combo Vamos ver no que vai dar O Z O X Agora a gente joga pra cima E a gente pega o... A Jinkidama Será que mata? Não, mano Não matamos Mas, pô Tô com maestria 170 Tem muito de maestria Que dá pra gente poder upar aí E, velho Pelo menos agora a gente tá de logueira Então, se eu quiser, né Farmar melhor aqui O meu estilo de luta Eu posso Eu posso, consigo e vou, entendeu? Eu posso, consigo e vou, entendeu? Então, mano Bem melhor Cara, gostei pra caramba Acho que não foi uma das minhas favoritas Mas é diferente, tá ligado? Ó, vamos ver quanto é que esse aqui dá Não, ele sai dando um daninho Não dá pra ver o dano exatamente Vamos ver esse aqui pra cima Também, ó O bom é que o fogo fica queimando, véi Então, ó Se a gente deixar ele em cima do fogo Assim Mano Toma bastante dano, véi Bastante Se a gente upar a fruta Dá muito Mais muito dano Mano Comentem aí o que vocês acham da Flame Eu particularmente Eu gostei Agora Uma coisa eu posso falar Está faltando apenas duas Pra completar a nossa lista Light e Dark Olha que engraçado, né, mano Uma é luz e outra é escuridão, mano Que doideira, né, velho E, mano Eu fico feliz de tudo estar engatinhando Tudo dando certo Agora, tipo assim Até aqui, ó O estilinho de luta A gente vai upar com mais facilidade Porque, velho A gente alogueia Agora não fica tomando dano Sinto saudades da Buda Sim, porque eu queria farmar mais Mas, mano Logo, logo Eu já estou terminando todo o jogo E nada Tem esse Blox Fruit A palizar Que já está me deixando louco, mano Mas ainda dá tempo Eu vou ver Se eu desperto a fruta Vamos ver Até onde a gente chega aí Falta mais duas Pra gente poder despertar Cara Coisa lindra Coisa lindra Demais, mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Não se esquece De deixar aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso Gente Eu vou muito pedir pra vocês Por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau Tchau